Nem herói não pava, nem herói ele não pava, só foi o pai depois que começou essas porra aí. Tá bom. É, tu tinha, tu tinha rei, tu era CV10 com rei 30 e rainha, tu era CV10 com heróis 30, cara. Vai dizer que não era, você acha que não lembra? Caralho, moleque, mas o CV10 com rei 30 é ótimo, mano. Na época que eu jogava, isso é ótimo já, mano. Ah, tua bunda, cara. Meu irmão, isso tem dois anos já, parceiro, vai se fugir. Não, mas vai você, parceiro, lança CV9 full, rapá. O Gênero é tão bom. O Didi, aí como é que o Gênero ficou bom no Clash também, pra variar? Não, não ficou, mas ele não ficou, mas ele copiava as séries lá do... Ah, vou pra Liga Campeão, ah, vou pra Liga Titã. Aí pega fama, né, cara? Que isso, cara. Até porque nego fala pra caramba, mas cara, não adianta. Puxa, cara, é tempo, tem tempo pra jogar? Vai chegar, mano, não adianta. Tem tempo. Tá pra acelerar? Vai chegar, cara. Cara, eu cheguei, seu merda. Vai se fuder. Ué, mas cara, na moral, você acha que eu já me dediquei alguma vez pra chegar? Agora é a primeira vez que eu me dediquei pra chegar na campeão e cheguei. Quanto que é pra Lendária? Porra, Liana, campeão, cheguei só. Ah, fotão. Ah, é, depois que eu for CV10 full também, eu vou chegar só defendendo, cara. E o dia que eu for CV11 full... Demorou três anos pra pegar campeão, vai se fuder. Quem demorou? Você, seu lixo. Quantas vezes eu tentei, cara? Deixei de ser lixo. Se eu quiser eu chego num CV8, cara, na Liga Campeão. Foda, chega por mim. Uhuhu, ó. Lixão. Ah, moleque. Tá maluco, nego é... Nego, você acha bonzão. Ih, a gente tem que tomar cuidado, porque agora a gente não pode xingar mais não. O nego já acha que... Ah, é. Não, eu gosto assim, mano, porque rende, rende takes pro vídeo. Entende, é maneiro, aí a gente mostra a nossa verdadeira... Aí depois o nego vai, ô, mano, você é mó filha da puta, eu deleto o vídeo lá, ô, seu fuzão. Não, não, não. O mais engraçado é que se você postar esse vídeo aqui, quero avisar pros inscritos o seguinte, a gente se trata mal assim, mas a gente se ama, entendeu? E aí vocês... De uma forma não gay, tudo bem claro. Só que... Ah, tem que ser... É, amigos conversando é assim, né? Só que parece, da maneira que a gente fala, que a gente se odeia, entendeu? E aí vocês ficam pensando besteira, só que nem isso não, meu irmão. Os caras não tem amigo não, mano. Porra, todo mundo que tem amigo usou os amigos. É criança, cara. Criança, é tudo criança, cara. Aí dá pra entender, pô. Se eles forem mais velhos, tiverem os amigos deles, bom? Eu também. Hã? O negócio de xingar aí também não, né, Jérico? Calma aí, velho. Eu perdi uns amigos. É, onde é, aqui embaixo é a parada? É aqui, onde a gente tá aqui, pô. Ah, então pode abrir aqui, então? Ou não? Não, aqui, ó. Aqui, desse lado aqui, ó. Aqui, ó. Ah, lá atrás, naquele lugar lá, maluco. Mas acho que tá com o multi, mano. Peraí, deixa eu pegar esse cara. Eu nem dronei essa merda. Ah, não, dronei sim. Eu não achei onde que era. Cadê? Ah, como é que eu saio daqui? Vocês acharam a bomba. Resbomba. Ativaram o drone de choque. Porra, mano. Como assim? Pode abrir, ô, Didi. Não, mano. Galera, eu vou pegar de novo, cara. A Glazer tá muito bom, mano. Não, a Glazer tá sensacional. Mas, cara, o cara botou a cabeçona lá é que eu errei, mano. Fui mosca demais. Queria te matar dois negos lá. Tem um cara aí, Didi. Tem um cara aí. Não, não. Eu já tirei a cabeça. Matou, matou. Mas, no Grazer tá muito bom, velho. Se você jogar fumaça, então ele vai ficar melhor ainda. Eu vou usar a fumaça na próxima. Mano, eu acho que dá pra plantar, hein. Não, cara, não dá pra plantar, não. Não faz essa besteira, né. Estaciada! A zona de explosão! A gente vai dar uma dronada aqui, né. Confiar só na palavra dos outros. Caiu no mute. Mas, não foi. Tava limpo, cara? Agora pode plantar. Agora pode plantar. Peraí, peraí. Tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. Vem cá, desgraçada. Ó, tem um preso aqui, ó. Tem um preso aqui, ó. Tem um preso na B. Pode plantar, velho. Tem um preso na B. Desativador pronto e ativado. Boa. Robote, na B aí, no buraco. Buraco atrás de você, filho. Nossa! Buraco atrás de você, filhão! É, o robote me matou, mano. Porra! Filho da porra! O cara aí me matou, mano. Toda equipe dele, ó. Filho da porra. Meu Deus, os caras também com a janela aberta passando. Meu Deus! Ô, jumento! Inimigos neutralizados. Aliados venceram. Pô, que cara burro. Eu falei atrás dele, mano. Ele olhando pra frente. Pô, falei atrás de você, velho. Presta atenção, mano. Caralho, o cara panguareão aí. Deixa eu ver que nível que esse cara... Ah, esse cara sabe jogar, velho. 62. Eu sei jogar, e sou 62, né? Não, você é um caso à parte, né, amigo? Você, a gente não pode colocar aqui no meio. Pior ainda, sou 75. Deixa eu ver que nível que eu sou. Faz tanto tempo, eu nem sei, mano. Quanto e poucos. 157. Nossa, nem sei jogar ainda, velho. Você nunca saberá, né, mano? É igual, você abriu um canal de... É, jogador Nutella. Jogador Nutella. Abriu o canal de Clans of Clans, foi lá e deletou, porque não aguentava. Verdade, cara. Daqui a pouco eu já tô... Esquivendo já. Cadê aí, Vinho? Não, não, não. Calma aí, deixa eu jogar um viriba aí. Não, pode colocar isso fora aí, pô. Ah, beleza. Olha lá, get de equipe. Foi mal, foi mal. Pensei que não ia pegar, amor. Pensei que não ia pegar, pô. Ah, não, não, velho. Enfim. E a... Abre aqui também, né? Localizar uma bomba. Planejar a defesa de acordo. Os inimigos acharam uma bomba. Preparar pro ataque. Restam três segundos. Pô, ninguém fecha aqui em cima. Ah, você não foi fechar, caramba? Ah, fui, mãe. Ah, o cara disse que vai fechar e depois reclama que foi fechar. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar pra combater. Galera, sempre olham em cima da bomba. E os caras de cara desgraçadinho, eles botam em cima da bomba. É, eu peguei dois. Eles nem ver, mano. Eu peguei um milho. Piso reforçado. Cara, bota o drone em cima da bomba e a gente não vê. Porra, ninguém fechou essa merda aqui não, galera. Caralhos. Arame farpado, ok. Ninguém fechou essa porra. Exatamente, cara. Porra, cara. Não sei o que tá falando. Instalando barricada. Aqui, ó. O que que você tá falando? Puta que pariu, meu. Aqui vou voltar. Filma do lá pra reforçar aí? Aqui. Alguém tem algum reforço aí? Sobrou um reforço de alguém? Não. Ah, o cara fechou aqui. O Delio fechou. Como sempre, né? Deixa eu ver onde que eu vou postar. Onde que eu vou botar a câmera? Não sei, mano. Puta, o nego já jogou merda aqui, mano. O nego tá vindo por aqui, hein. Aqui, ó. Aqui, ó. Corredor ali. Eu tô sempre bem por aí, Delio. Nova gravação. Por onde? Ah, lá no fundo? Ih, desceu. Tem uma câmera ali, mano. Dá pra ver ali. Shhh. O que, mano? Cala a boca. Eu não te concentra. O cara vai matar todo mundo, velho. Ó, tem um lá no bar. Ó, tem um no bar. Tem um no bar. Tem outro no bar. Chegou lá. Glass. Dois no bar. Dois no bar. Opa, marquei. Sai, ô, ô. A câmera é minha, eu tô nos pontos. Sai daqui. Opa, sai daí, ô, ô. Sai, sai, sai. Eu marquei. Cinco pontos. Ah, o cara é lixo. O cara não sabe a minha câmera não, velho. Sai, mano. Ô, 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 ô. Vinte pontos. Vinte cinco. Já tô com trinta aqui já. Trinta. Ah, o nego vai fazer cem pontos só marcando o cara ali. Ah, aí, ó. Você ficou marcando, velho. Caralho, isso é um lixo. Quem jogou merda aqui, mano? Quem jogou esta porra aqui, meu? Os caras, filhão. Isso aí é só os caras que podem jogar, filh. O que é exterior? Caralho, filha da puta. Passou na minha frente, mas por causa da smoke eu não vi, mano. Matei tudo. Porra, Gélio. Você joga muito. É o Blasma. Olha o glass. Onde foi isso? Lá atrás. Outro lado, Didi. Então, beleza. É que eu vi esse. Vem, vem, viadinho. Vem. Vem. Tá com medinho, tá? Você tá com medinho, filhão? Ó, Didi, olha na minha câmera lá, ó. Dá pra ver o glass. O glass não. Ah, é, não. Tá os dois ali, bicho. Ah, não. Meia vida, Didi. Cadê você? Tá à sua esquerda, é à sua esquerda. É tão inimigo. Ah, não. É esse mesmo, é esse mesmo, Didi. É esse mesmo. Tá pra escada, pra cima. Isso. Tá. Ó, vou marcar ele, ó. Marquei. Beleza. Ah, tá no cantinho ali. Vai, tá parado. Saiu, saiu. Voltou. Vai meter a cara, vai meter a cara. Peraí, peraí, Didi, peraí. Entrou, entrou, entrou. Tá com muito pouco. Calma, calma. Ô, nossa. Deixa eu jogar muito. Boa. Aí, ó. Nesse moleque pra carregar nosso time, a gente tá fudido, mas perdemos. Se não fosse eu pra tirar metade da vida dele também. Ei, ei, ei. Cala a boca. Não importa tirar metade da vida, o importante é matar. O que adianta aí, ó? Que gota enche o copo. Ué, engraçado que eu atirei, ele tava com o escudo meio ferrado, porque... Deixa eu pegar aí, mano. Deixa eu pegar aí, ouvinte. Ah, você é mó nicho, mano. Namorado, por favor, por favor, por favor. É classe nova essa merda? Ai, merda, viu? Agora vai ficar só com o Glass de novo. Lembra quando o tio já lia só com o Glass, velho? É, mas antes era ruimzaço. O Glass e eu era lá. Eu tava lá. Você não. Você é um bosta. Você só tava... Ah, você é o fielzão. Entendi, você é o fielzão. Você é tão bom de Glass que matou quantos, Didi? Fala aí. Ah, não. É pior que ele matou na outra rodada, pô. Não, ele morreu, pô. Não, eu matei dois. Ele matou agora nessa daí. Ele matou na defesa. Não, não. Não, senhor, filho. Corrigindo na outra partida. Ele matou pra caramba. Com o Glass não matou nessa daqui, não. Cala a boca, lixo. Ah, na outra partida, cara. Tá partida, lixo. Eu tô vendo essa partida. Aham, é isso mesmo, cara. Todo mundo tá vendo essa, não é isso? É isso aí, então. O Globo é onde? Beleza, a gente vê por aqui. O Globo é onde? Beleza, a gente vê por aqui. Lá embaixo, hein? É isso mesmo. Escutei lá embaixo, hein? Lá embaixo. Obrigado por achar, mano. Achei, achei. Apareceu aqui não. Valeu, Jale. A noite. Vamos juntos, amigos. Lá embaixo, hein? Amigos. Amigos para sempre. Lá embaixo mesmo? Não, mentira. Não lá embaixo não, galera. Aqui em cima. Trolei vocês. Ah, seus otários. Ah, eu nem desci, otários. Eu nem desci, ó. Desceu sim, que eu também tô envelhecendo, tá, seus otários? Eu tava na cozinha. Ih, se ferrou. Tu na cozinha, mano. Cala a boca, cara. A gente tem que nos carrega lá embaixo. Eu falei que ela lá embaixo, ó. Ah, destruiu o controle. Manézão. Manézão. Vocês acharam uma bomba, mano? Encontrou sim, cara. Acabou de aparecer que você encontrou uma bomba. Sim, mas eu não encontrei. Não, mas é... Mas é quando o seu amiguinho acha. Ele fala o que você achou, entendeu? Não, não funciona assim, não. Não mesmo. Fica com meus amigos. Isso é o melhor. Júlio, você tá de rabana, né? Abre aqui pra mim, por favor, ó. É ribana, cara. Não é rabona, não. É rabana de casa. Isso dá certo. Aonde, meu querido? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, beleza, beleza. É nóis. Ó, está limpo? Pode abrir? Tem certeza? Tem ult, não? Eu vou jogar aqui, eu vou jogar aqui. Pode abrir. Você quer abrir onde? O que você quiser, mano. Abre mais pra... Abre da esquerda aí, ó. Bate pra direita. Vamos, pra esquerda. Bate pra esquerda? Pra esquerda? É. Não é pior ângulo, não? Não, porque é daqui, ó, que a gente consegue ver isso. Beleza, beleza. Vai pra escada, vê lá a escada. Preparando drone de choque. Deixa aparecer alguém aqui, mano. Ó, tem um cara aqui, ó. Marquei, hein? Marquei, hein? Geralmente é isso? Matei. Headshot. Tá muito bom esse, guys. Você deve recuperar o desativador. O desativador foi recuperado. É que eu tô assustado, mano. Ali. O desativador volta mais pela sua guarda. Tem um cara aqui. Ali, matei outro. Caralho, já, ele gosta de choro muito. É, viu? Você foi falar que ele não mata ninguém? É bom. Bom que funcione assim. Quer que faça alguma coisa aí, Vini? Não, aqui já foi, já. Então, e... Peguei, Frost. A gente precisa fazer o que agora? Avançar? Ah, não. Eu não sei, mano. Salva aqui na Frost, galera. Eu tô aqui na janelada. Merda, eu vi a Frost. Não tira, hein, mano. Robote, à esquerda, robote. Não tem ninguém aqui não, velho. Porra, tô indo, caralho. O desativador foi protegido novamente. Ah, mano. Já sabe, velho. Fui avistado. Fui avistado. Calma, velho. Não. Você derrubou o desativador. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu não quero morrer. Segura, Gélio. Eu tô indo. Outra, eu tô virando... Tô com ambulância com essa porra. Tô sendo avistado. Ah, meu Deus. Matei. Vou plantar, hein. Porra. Desativamento de bomba iniciado. Proteger desativador. Resta um agente... Gélio, você matou, né? Matei sem mira. Matei. Caralho, o Gélio levou todo mundo nessa porra, velho. Meu Deus. 5K, moleque. Chupa. 5K. Caralho. Puta que pariu. Mano, você só fez 5K porque eu te ajudei. Mas fodei, velho. Mas quem continua sendo o melhor da partida? Eu mato dois, mas ainda sou o melhor, cara. Não tem como. Eu sou o melhor. Eu sou o melhor do melhor, velho. Não tem como. Eu sou uma porta. Mano, ali. Que... Não tem como. Obrigado.